Gente amiga, nós estamos aqui no caminhão em frente ao mercado central Rede Y É uma promoção do mercado central com a Bio-Extratos Na qual você pode ganhar muitos prêmios Olha só, toda semana tem kits da Bio-Extratos Ainda tem 2 mil reais por semana, toda semana E todo mês 5 mil reais E no final tem 3 prêmios inacreditáveis Pode ser um Jeep, uma viagem ou 90 mil reais em dinheiro Para isso vamos falar aqui agora com a Rose A Rose que está aqui dando cuidado aqui No visual das pessoas aqui em Miradouro Olá Rose, tudo bem? Bom dia Tudo bem, bom dia Gente, essa promoção é para quem compra 3 produtos da Bio-Extratos Aí vocês pegam, se cadastram Tem um WhatsApp ali no coletinho As meninas da Bio-Extratos vão indicar a vocês direitinho Como vocês fazerem para se cadastrar nessa promoção E na compra de 2 produtos do mercado Estadustrados, Estadustrados, qualquer lugar aqui na região de Miradouro Você pode comprar 2 produtos e você ganha escoba e hidratação E se você comprar 1 produto você ganha hidratação Isso aqui hoje? Hoje e amanhã? Hoje e amanhã Entendi, essa promoção aí dos 90 mil reais aí Que a pessoa pode escolher ou da viagem ou do carro Essa promoção para o pessoal participar, como é que faz? Ela pode se cadastrar direto Você vai guardar o cupomzinho fiscal até dezembro E os prêmios maiores vão ser sorteados até dezembro Entendi, aqui eu estou vendo que você está dando cuidado aqui Especial no cabelo A nossa amiga moradora do centro da cidade Como é que é o seu nome, amiga? Ela está ocupada ali agora, pessoal Está dando cuidado O que você fez no cabelo dela aí, Rose? Eu fiz uma hidratação profunda nela e dei uma amatização O produto é do extrato para amatizar o cabelo dela Porque ela é uma loira, então loira tem que ser loira, né? Loira tem que ser loira Com certeza Então está certo Muito obrigado, então Você vai ficar aqui até amanhã? Até amanhã, se Deus quiser Portanto, no caso, amanhã é sábado, não é isso? Sábado Desde que hora que vocês abrem aqui? 9 horas da manhã até as 20 horas Das 9 às 8 da noite Isso Então está certo, Rose? Valeu O pessoal está fazendo fila aí, ó Obrigado Aqui você pode observar que as pessoas chegam e sentam e aguardam, né? O tratamento da Bio-Extratos Cosméticos Muito bem, gente Aqui é o caminhão da Bio-Extratos Em Miradouro, esses dias Na Praça Santa Rita A pessoa compra ali os produtos do Mercado Central Redway Do outro lado da rua, né? Lá está o Mercado Central Atravessa E tem aí o direito ao seu tratamento de beleza aqui, ó Nos cabelos É o caminhão da Bio-Extratos Nesta sexta e sábado no Mercado Central Redway Em frente ao mercado Aqui na Praça Santa Rita